Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Termina a meia-noite deste sábado, 17 de fevereiro, o horário brasileiro de verão, que foi iniciado no dia 15 de outubro do ano passado. Com a volta do horário normal, os relógios devem ser atrasados em uma hora. A próxima edição na troca de horários deve começar mais tarde neste ano de 2018, devido no decreto assinado pelo presidente Michel Temer que reduz a duração do horário especial, transferindo o começo do horário de verão de outubro para novembro de 2018, com encerramento previsto para o terceiro domingo de fevereiro de 2019.